Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vim compartilhar com vocês uma receita muito utilizada aqui na nossa casa. É uma receita muito gostosa ao meu paladar. E a família que gosta. Eu tenho aqui batatas, né? Aqui tem mais ou menos uns 300 gramas de batatas. O que é que eu faço com elas? Eu não descasco, eu corto ela grosseiramente, desse jeito aqui, nesse tamanho, com casca com tudo, viu gente? É uma receita muito gostosa que você pode estar acompanhando aí com qualquer receita, com a macarrão, carne assada, né? Um lombo, um frango assado, um salpicão. É uma receita muito gostosa, viu gente? Aqui todos gostam. E estamos aí, gente, muito quente na nossa cidade. Então estamos fazendo comidas assim, leves, que a gente possa estar comendo gelada, né? Essa aqui é uma receita que você pode comer com um macarrão gelado, com uma salada, né? É um acompanhamento, na verdade. Aí você corta assim grosseiramente, com casca, tá bem lavadinha as nossas batatas. E agora nós vamos colocar essas batatas para cozinhar. Só que você não vai deixar ela cozinhar para ficar mole, não. É só al dente, né? Que ela fique ao dente. Que depois ela tem uma segunda parte aqui, dessa receita, que você vai ver o toque final, que a gente vai dar a essas batatas. Agora aqui você vai colocar o sal e vai levar para cozinhar. Aqui tá nossas batatas com água e sal. Eu disse que eu quero ela cozida, mas não aquela cozida, daquele cozido, gente, que fica quebrado, sabe? Eu quero ela consistente. Então, já tá na hora de tirar ela, escorrer e ir para a segunda etapa dessa receita. Vou desligar o fogo. Desligo, vamos escorrer e vamos começar a outra etapa, né? Dessa receita que é muito gostosa. Ao meu paladar, para quem gosta aí de batatas, essa receita aqui eu super indico. E uma etapa dessa receita. O que é que nós vamos fazer aqui? Coloquei esse tacho. Vou colocar nesse tacho. Já tá quente, desliguei até o fogo, gente, porque eu esquentei demais. Manteiga. Essa receita, a gente tem que botar manteiga e azeite doce sem dó e piedade. E vamos acrescentar também azeite de oliva, né? Que eu chamo de azeite doce. Sem dó e piedade, viu, gente? É uma quantidade mesmo que fica desse jeito aqui. Vou até colocar mais um pouco da manteiga. agora eu vou acender o fogo. Eu acendi, mas ficou muito quente. Ia queimar. Vamos acender o fogo. vamos deixar isso aqui derreter um pouco, que vai outro elemento aqui nesse tacho. Tudo derretidozinho. colocar mais um pouco do azeite. Gente, é assim mesmo. E eu digo a vocês, fica muito, mas muito gostoso. Isso aí eu garanto a vocês. Garanto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho alecrim desidratado. Vamos colocar o nosso alecrim. Se tivesse tomilho, você poderia colocar. Eu vou colocar um outro elemento aqui também. Aqui eu tenho, daqui da minha hortinha, folha de manjericão. Gente, dá um cheiro, né? Essa receita tão gostoso. Eu vou colocar até o talinho, que depois eu vou retirar, gente. E agora nós vamos colocar, eu já escorri as batatas. Vamos colocar as nossas batatas. Vai colocando. Tem que deixar escorrer, viu, gente? Com casca, com tudo. Fica uma delícia. Não precisa colocar sal, porque a batata foi cozida. Agora, no sal. Isso aqui, gente, é muito gostoso. Você vai deixar aqui, ó. Vai virar. Mas não agora. Hum, cheirinho bom. Que cheirinho bom, gente. Manjericão, alecrim. Ai, eu gosto muito do cheiro. Gosto por demais. Vamos deixar aí. Depois colocar mais outras. Vai arrumando e vai colocando. Porque aqui você vai virando. Olha que imagem linda. Gente, olha como é que estão as nossas batatas. Os nossos filhos gostam demais dessa batata no alecrim, na manteiga e no azeite doce, né? No azeite de oliva. Gente, é muito gostosa. Olha como ela fica. Não é pra ficar crocante, não, gente. É só pra dourar. É só pra dourar e pegar o sabor do alecrim. Tá vendo a importância de não cozinhar ela demais. E não se preocupem. Ela não vai ficar encharcada. Não fica. Aqui ela seca, né? Porque eu não retirei a casca. É um pulo do gato nessa receita. Olha como a casca fica. Bem crocante. Você não tá fritando ela aqui. Você está passando ela pelo azeite e pela manteiga. E aqui agora nós vamos retirar pra colocar as demais que estão ali no escorredor aguardando. A receita, gente, já ficou prontinha aqui. Olha que maravilha de receita. Gente, pense um cheiro que fica. O sabor fica maravilhoso. Eu garanto a vocês. As dicas que eu vou deixar pra vocês aí. Querem fazer sem casca? Fiquem à vontade. Mas eu garanto a vocês. Com a casca fica melhor ainda. Querem substituir o alecrim? Pode substituir também o manjericão. Substitua aí pela folha da sua preferência. Gostaria de dizer também que com o alecrim fresco fica maravilhoso. Porém, nós estamos aí sem chuvas. Tem muito tempo, viu gente? Então, folhas aqui fresca. Tá um sacrifício. Eu tenho aqui esse manjericão porque eu tenho o pé em casa, tá bom? Mas tudo aqui pode ser substituído. O que é que eu fiz? Eu não fritei. Eu passei pela manteiga e pelo azeite. Outra coisa que eu queria deixar clara. Nunca fiz essa receita com óleo e nem com margarina. Gente, a intenção aqui é pegar o sabor, né? Do azeite junto com a manteiga com o sabor da batata e os demais elementos. Eu não sei se com óleo e com margarina vai surtir o mesmo efeito. E digo aí a vocês, você tem uma gama de opções aí pra estar experimentando essas batatas. Aqui eu já faço elas tem muito tempo. Pra falar a verdade, foram uma das primeiras receitas que eu aprendi com meu esposo. Tá bom? Vou deixar aí no bloco de descrição a quantidade das batatas que eu utilizei. A quantidade do alecrim, do manjericão, do azeite, da manteiga, do sal. Tudo certinho aí, discriminados pra vocês. Ok? Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Se gostaram, peço seu like. Se quiserem também, deixem a sua inscrição pra ajudar aí o nosso canal a crescer. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.